Gente, a XRP é bandida! Vejam que ela foi lá na base da Grande Cunha, apesar de toda aquela pressão compradora que levou ela ao estresse da LTB, que faz às vezes da aresta superior da Grande Cunha, antes da queda a gente chegou a bater 0.6586. E aí com a derrocada ali da BTC, que foi caindo, foi caído e na mega agulhada de ontem, a gente chegou a fazer a mínima em 0.4319, mas agora rolou um belo engolfo, isso aqui vai voltar para a MM200 e vai acabar estressando de novo, de baixo para cima agora de novo, essa linha de tendência de baixa que faz às vezes da aresta superior da Grande Cunha. Lembrando que a XRP tem esse padrão de longa acumulação triangularizada sucedida de uma explosão espasmódica, longa acumulação sucedida de explosão. Agora, essa longa acumulação aqui vai acabar explodindo de volta para 1 dólar. Tem gente subestimando que antes dessa grande queda aqui, a gente ficou na beira do abismo. Então é bem provável que a gente volte para um patamar entre 0.95 e 1.15 e 1.20. Na minha leitura é para lá que a gente está indo e vai ser uma paulada só. Se a BTC ameaçar romper e romper um patamar entre 70 e 73 mil, isso aqui vai ficar vulcânico. Lembrando que a XRP fundamentalmente é uma blockchain que para os céticos da XRP seria muito centralizada, mas ela é a base das atuais remessas transnacionais de divisas interbancárias. Então é uma rede que cresce exponencialmente, tem na sua base de usuários os institucionais bancários, não subestimem a XRP. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Total 2, Binance Coin, Atom que está voltando ali para os 5 dólares, subindo mais de 5%. Solana está subindo 7.20 e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.